Ficou desesperado, bravo, cobrando. Olha só o Tite. Eles vão por um tudo ou nada. Repito, o Corinthians venceu por 4 a 0, você sabe. Para quem precisava de pelo menos 4 gols, o Ansecaldas fez pouco no primeiro tempo. Só levou perigo em chutes de fora da área. A bola vem de long... A vantagem corintiana, que já era grande, aumentou aos 15 minutos. Tabela de shake com Danilo. Passe para Jadson e bola para Elias, que driblou o zagueiro e tocou por cima do goleiro quadrado. Elias pontuou na frente, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Com o gol corintiano, o Ansecaldas tinha de fazer agora 6 gols para se classificar. Gol, Corinthians! Mas parou nas defesas de Castro. Tirou! Castro salvo! Os jogadores do Corinthians pareciam tranquilos. Os jogadores... O Tite está irritado. O técnico não. Ele está tão irritado que ele precisa conversar com alguém. Para deixar Tite ainda mais nervoso, Fagner perdeu a chance de fazer o segundo. O Fagner chegou na boa, tocou para o meio, podia ter feito o gol. 1 a 0 no primeiro tempo e acredite... E o Tite está irritado. Bronca do Tite no vestiário. No intervalo, o Tite já cobrou a gente, mesmo com... Já garantido, ele queria que a gente jogasse melhor, que acertasse mais passes, que finalizasse mais. Então, essa é a nossa característica, trabalhar sempre buscando o melhor. No início do segundo tempo, pressão do Ansecaldas. E quase gol contra de Ralf. Na sequência, ele ainda evitou o empate em cima da linha. Os colombianos também pararam nas defesas de Cássio. Olha o toque de cabeça. Outra vez o Cássio, outra vez a bola na trave, outra vez eles chegam. E só conseguiram marcar na boa jogada de Arango pela esquerda. O Arango levou vantagem. Gol do Ansecaldas. O Ansecaldas precisava de mais cinco gols. Mas não teve tempo nem competência. Empate em Manizales, Corinthians classificado. O próximo jogo do Corinthians é neste sábado, pelo Paulistão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o assunto mais comentado, depois da classificação aqui em Manizales, foi o clássico diante do São Paulo.